Os teclas de ouro, pancadão do forró, montando pra quebrar Sai da frente rapaz! Quando eu toco meu forró, a galera agita, meu forró é muito bom, ninguém fica parado Eu toco short, swing, bandeirão, toco tudo que é bom e a mulherada gosta É no cheado da chinela, no solado da butina, o forró tá trovando e a poeira levantando É no cheado da chinela, no solado da butina, o forró tá trovando e a poeira levantando É no cheado da chinela, no solado da butina, o forró tá trovando e a poeira levantando Quando eu toco meu forró, a galera agita Meu forró é muito bom, ninguém fica parado Eu toco short, swing, bandeirão Toco tudo que é bom e a mulherada gosta É no chiado da chinela, no salado da butina O forró tá trovando e a poeira levantando É no chiado da chinela, no salado da butina O forró tá trovando e a poeira levantando É no chiado da chinela, no salado da butina O forró tá trovando e a poeira levantando É no chiado da chinela, é no solado da butina O forró tá trovando e a poeira levantando É no chiado da chinela, é no solado da butina O forró tá trovando e a poeira levantando No comando, plebinho dos pegados, botando pra quebrar Os teclas de ouro, pancadando o forró, botando pra quebrar Convidei essas gatinhas pra ir comigo no bar Tomar uma geladinha e escutar meu paredão Quando eu ligo meu solzão, as gatinhas vêm pra cá Coloca a mão no paredão e repita o rabetão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Segura, plebinho! Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica com a mão no paredão E o forró continua! Vamos dançar! Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Os teclas de ouro O pancadão do forró Botando pra quebrar Sai da frente, rapaz! A minha mãezinha falou para mim Ô meu filhinho, você tem que se casar Pra ter uma mulher, pra cuidar de ti Porque você só tá vivendo nas farras E eu falei pra minha mãezinha Ô minha mãezinha, eu não quero me casar É muita condição, é muita mulherada É muita alegria, é muita cervejada A minha vida é safada e foguete É por isso que eu não quero me casar É muita condição, é muita mulherada É muita alegria, é muita cervejada A minha vida é safada e foguete É por isso que eu não quero me casar A minha mãezinha falou para mim Ô meu filhinho, você tem que se casar Pra ter uma mulher, pra cuidar de ti Porque você só tá vivendo nas farras E eu falei pra minha mãezinha Ô minha mãezinha, eu não quero me casar É muita condição, é muita mulherada É muita alegria, é muita cervejada A minha vida é safada e foguete É por isso que eu não quero me casar É muita condição, é muita mulherada É muita alegria, é muita cervejada A minha vida é safada e foguete É por isso que eu não quero me casar É muita condição, é muita mulherada É muita alegria, é muita cervejada A minha vida é safada e foguete É por isso que eu não quero me casar No comando, pepindo os teclados Botando pra quebrar Os teclados de ouro Eu quero agradecer a galera E nosso amigo Clebinho com os teclados Botando pra quebrar Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de amor Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você, eu estou quase morrendo Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Os teclas de ouro O pancadão do favor Botando pra quebrar Eu bebo minha pinguinha O povo fica reclamando Que eu bebo demais Que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro O povo fica reclamando Que eu fumo demais Que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo Porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo Porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo E ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha Eu trabalho pra comprar Eu bebo minha pinguinha O povo fica reclamando Que eu bebo demais Que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro O povo fica reclamando Que eu fumo demais Que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo Porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo Porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo E ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha Eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo Porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo Porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo E ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha Eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo minha pinguinha O povo fica reclamando Que eu bebo demais Que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro O povo fica reclamando Que eu fumo demais Que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo Porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo Porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo E ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha Eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo Porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo Porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo E ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha Eu trabalho pra comprar Os teclas de ouro Os teclas de ouro O pancadão do popó Montando pra quebrar Mexe, 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 mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver essa loirinha Dançando meu pacadão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver a moreninha Dançando meu pacadão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E eu só toco o batidão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver essa loirinha Dançando meu pacadão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver a moreninha Dançando meu pacadão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E eu só toco o batidão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver essa loirinha Dançando meu pacadão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Mexe, mexe, mexe Pino, rabetão Quero ver a moreninha Dançando meu pacadão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E eu só toco o batidão Quando eu ligo meu sozão A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Os teclas de ouro O bancadão do forró Botando pra quebrar Aqui vai aquele abraço Pra meu amigo Ermino Zumba O pé que sabe lá do cajueiro E a galera que sempre curta os pedras de ouro Hoje tô na traia Hoje tem forró na roça E quando eu chego Você sabe como é Eu danço com a morena Danço com a lourinha Danço com a pretinha Só precisa ser mulher O borró do ano Batendo coxa com coxa Eu sou afingando O nosso rato no salão Basta namorar Preciso dançar quadrinha Nem precisa ser gatinho Só tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Nem precisa ser gatinho Só tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Rabitão, tão Tem que ter o rabitão Nem precisa ser gatinho Só tem que ter o rabitão Hoje tô na traia, hoje tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a pretinha, só precisa ser mulher Vou forró pro ano, batendo coxa com coxa Eu sou ofendando o nosso vado no salão Mas tá namorado, preciso dançar fadinha Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabitão Rabitão, tão, tem que ter o rabitão Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabitão Os teclas de ouro, ou pancadão do forró, botando pra quebrar Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você Não tem como começar, é eu tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é um livro aberto que eu não pude ler Joguei no jogo ou deu amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você, não tem o amor de madrugada No teu chamego, luz apagada No teu lençol, uma amassada Sem você, sem essa dica tá pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você Não tem como começar, é eu tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei E a tua vida é um livro aberto que eu não pude ler Joguei no jogo ou deu amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você, não tem o amor de madrugada No teu chamego, luz apagada No teu lençol, uma amassada Sem você, sem essa dica tá pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Os teclas de ouro O pancadão do forró, mortando pra quebrar Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, dá pra lá pé de cana Sou só de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Ela me diz, eu sou só de camala amarelo Novinha, você é tudo o que eu quero Ela me diz, eu sou só de camala amarelo Novinha, não tem o langro e nem doide rã Novinha, aí se eu te pego Fã, fã, fã Novinha, não tem o langro e nem doide rã Novinha, aí se eu te pego Fã, fã, fã Novinha tem um gol vermelho, fama de pegador Novinha se eu te pegar eu te dou o meu amor Novinha tem um gol vermelho, fama de pegador Novinha se eu te pegar eu te dou o meu amor Oh, 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 na, 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 na Lopinha, você vai sair com quem? Ela me diz que tá pela pé de cana, tô só de mil e cem Lopinha, você vai sair com quem? Ela me diz que tá pela pé de cana, tô só de mil e cem Lopinha, você é tudo que eu quero Ela me diz que eu sou só de camada amarelo Lopinha, você é tudo que eu quero Ela me diz que eu sou só de camada amarelo Lopinha, não tenho langro e nem dó de rã Lopinha, ai se eu te pego Lopinha, não tenho langro e nem dó de rã Lopinha, ai se eu te pego Lopinha, tem um gol vermelho e fama de pegador Lopinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Lopinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Oh, 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 oh Os teclas de ouro, ou pancadão do fobó, mortando pra quebrar Sai da frente rapaz Morena linda onde você estiver, só me avisa que eu vou depressa Eu vou depressa pra te encontrar Você é linda, é dona do meu coração Eu vou depressa pra te encontrar Você é linda, é dona do meu coração Aquele beijo que você me deu, na minha mente nunca saiu Aquele abraço apertado, o seu copinho cheio de calor Aquele abraço apertado, o seu copinho cheio de calor Morena linda, deu muita pressa Pra te pedir logo em casamento Hoje em diante eu ser seu dono E você é a dona do meu coração Hoje em diante eu ser seu dono E você ser dona do meu coração Morena linda onde você estiver, só me avisa que eu vou depressa Eu vou depressa pra te encontrar Você é linda, é dona do meu coração Eu vou depressa linda, é dona do meu coração Aquele beijo que você me deu, na minha mente nunca saiu Aquele abraço apertado, o seu copinho cheio de calor Aquele abraço apertado, o seu copinho cheio de calor Morena linda, deu muita pressa Morena linda, deu muita pressa Pra te pedir logo em casamento Hoje em diante eu ser seu dono E você é a dona do meu coração Hoje em diante eu ser seu dono E você ser dona do meu coração No comando, levinho dos teclados Botando pra quebrar Os teclados de ouro O pancadão do favor Botando pra quebrar Sai da frente, rapaz Alvitei a maluquinha Pra sair comigo, pra tomar uma cervejinha E depois ficar de boa Mas quando ela começa, ela não quer mais parar Ela bebe, 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 bebe até se embriagar Toma uma cerveja Fumo na guilete Bebe o campário E toma uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa Toma uma cerveja Fumo na guilete Fumo na guilete Fumo na guilete Bebe o campário E bebe uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa Alvitei a maluquinha Pra sair comigo Pra tomar uma cervejinha E depois ficar de boa Mas quando ela começa, ela não quer mais parar Ela bebe, 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 bebe até se embriagar Toma uma cerveja Fumo na guilete Fumo na guilete Bebe o campário E toma uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa Toma uma cerveja Fumo na guilete Pega o campário E bebe uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa Toma uma cerveja Fumo na guilete Fumo na guilete Fumo na guilete Bebe o campário E toma uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa Toma uma cerveja Fumo na guilete Pega o campário E bebe uma dose Bebe, 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 bebe Fica tonta Depois que ficar bebinha Eu vou te levar em casa No comando Bebinho dos preguados Botando pra quebrar Os teclas de ouro Os teclas de ouro O pancadão do forró Botando pra quebrar Sai da frente, rapaz Quando eu chego de carrão As gatinhas enlouquecem Fica tudo assanhada Louca pra fazer amor Mas eu chego de carrão E ligo meu sozão Tomo uma gelada Chamo elas pra sair Mas eu chego de carrão E ligo meu sozão Tomo uma gelada Chamo elas pra sair Nós vamos sair Vamos fazer uma vá Mas depois da meia-noite Vamos parar no motel Nós vamos sair Vamos fazer uma vá Mas depois da meia-noite Vamos parar no motel Quando eu chego de carrão As gatinhas enlouquecem Fica tudo assanhada Louca pra fazer amor Mas eu chego de carrão E ligo meu sozão Tomo uma gelada Chamo elas pra sair Mas eu chego de carrão E ligo meu sozão Tomo uma gelada Chamo elas pra sair Nós vamos sair Vamos fazer uma vá Mas depois da meia-noite Vamos parar no motel Nós vamos sair Vamos fazer uma vá Mas depois da meia-noite Vamos parar no motel Nós vamos sair Quando eu chego de carrão As gatinhas enlouquecem Fazer uma vá Mas depois da meia-noite Vamos parar no motel No comando Levinho dos teclados Botando pra quebrar Música